Você não terá sucesso se for governado pelo medo. Pesquisas repetidas mostram que a maioria das pessoas valorizam a segurança acima de quase tudo na vida delas. Suportam o emprego que odeiam, relacionamentos infelizes, hábitos que as estão matando simplesmente para se sentirem seguras. E a maioria dos medos são irracionais e estão ligados a falha, a opinião dos outros, validação, julgamento. Se liga, a vida é uma aventura que ninguém sairá vivo dela. Você vai morrer. Por que não se aventurar agora? Se o que você teme está dentro do seu controle, ou seja, é algo que você tem medo de realizar, tira um tempo para se preparar e vai lá e haja, faça acontecer. Não morra vivo. E diga de peito cheio, aqui o medo tem medo de mim. Eu sou Wanderlei Bonistete, treinador master coach. Aproveita e me segue aqui no Instagram para receber novos conteúdos. Bye! Tchau! Tchau!